Ivi Hermínio! Eu vou falar, tá bom? Eu vou falar, a Ivi, gente Ela é muito feliz, cara Essa vibe arco-íris da Ivi É contagiante, gente Ela é maravilhosa Palmas pra Ivi! Linda! Ai, que lindo! Agora ali pra frente A foto ali Agora uma só sua, Ivi Ligar! Isso, agora a guarda ali do lado Muito obrigada Linda! Agora eu vou chamar ao palco o Everton Da Secretaria de Cultura